Eu fiquei bem impressionada com essa operação, porque a gente está falando de algo muito sério, né, Thales? É um sistema do governo público, né, então quer dizer, você está usando toda a estrutura de um governo federal, quer dizer, a estrutura oficial do Brasil, para fazer ali espionagem, espionagem, aí a gente não sabe ainda os objetivos, né. A ABIN não se manifestou ainda sobre o conteúdo dessa operação, nem falou sobre exatamente, né, do que estamos vendo aí nessa operação. E a Polícia Federal descobriu que esse software, que é o software, inclusive de Israel, ele chama Farsmile, é isso? Farsmile, ele é um software que foi comprado pela ABIN por cerca de 6 milhões de reais, isso no final de 2018, e sem licitação. Mas isso foi ainda no governo de Michel Temer. E essa ferramenta foi utilizada durante o governo Bolsonaro até 2021, na gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem. Essa agência usava essa ferramenta em casos que são justificados como segurança de Estado, e na prática qualquer celular poderia ser monitorado pelo programa sem uma justificativa oficial, ou seja, sem nenhum mandato judicial, sem nenhuma autorização por parte da Justiça. E a polícia está apurando que adversários de Bolsonaro eram alvo dessa espionagem por meio desse sistema de maneira ilegal. Isso é muito grave, né. O uso de um programa brasileiro, do governo brasileiro da ABIN, e faz também a própria ABIN cair em descrédito, né, Tales? Primeiro, vale lembrar que o Bolsonaro queria mais. Esse programa, o Carlos Bolsonaro chegou a falar na compra, a defender a compra de um sistema mais avançado em Israel. O Michel Temer comprou esse sistema no final do governo dele, e foi usado o tempo inteiro no governo Bolsonaro. Agora, não é por falta de alerta. No início, logo quando deu a confusão do 8 e do 1, aqui mesmo, a gente falou aqui, olha, tem que fazer uma limpeza, porque a ABIN e o GSI estão infestados. Tem que fazer uma limpeza geral. E essa limpeza geral não foi feita. Antes disso, o Renan Calheiros tinha dito que não ia fazer, que ia atrasar a sabatina do então indicado para diretor da ABIN pelo governo Lula, porque havia dois diretores ali, o número 2 e o número 3, que precisavam ser mais analisados. Um deles era esse, o Fortunato. O Fortunato foi demitido em 2008 porque se descobriu que ele teria feito grampos ilegais contra políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele foi do governo Lula e em 2008 foi afastado porque se descobriu que ele estava fazendo grampos contra políticos e ministros do Supremo. E aí esse cara volta, volta. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo. Isso tem que ser tudo limpado. A ABIN e a GSI. Eu, por mim, acabava com esses dois órgãos. Só fazia concurso público para outro órgão que fosse e afastava essa gente toda e fazia um concurso público para outro órgão. Tem ali muitos funcionários concursados que não são tão ideologicamente ligados a essa podridão toda. Alguns dos concursados você preserva, mas assim mesmo, em cargos de chefia, tem que ser tudo novo. Tudo novo. Novos concursos. Novos concursados para um novo órgão completamente diferente. Isso, a ABIN e o GSI, são dois órgãos todres. E o governo Lula tem que se dar conta disso. Já foi avisado um milhão de vezes.